Super bom dia pra você galera, pra você de casa, você que acompanha a gente, você que deixa o like, você que tá se inscrevendo, obrigado pela sua presença, vamos fazer aquela pescaria né meu bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer aquela bela pescaria, com fé em Deus vai dar bom. Pessoal, nosso super camarada aqui, Quendão de Januária, não é não Quendão? É nó de novo, valeu. Hoje vai ter que sair mais uns dois né Quendão? Graça de Deus. Graça de Deus. Pessoal acompanha a pescaria e vamos ver o que que vai sair. Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe seu dia. Fica com o vídeo aí. Ah, vou nada, eu tava trabalhando, hein? Eu tava trabalhando. perro sozinho, não fui nem eu. Meu Deus do céu. Cadê? Ah, eu dublê de Piau, é tudo deles, Quendão, que tá assim ó. Mentira, mentira que pegou no seu e no dela. Não, eu tenho que filmar. Puxa aí, Quendão, peixe a sua varinha, Quendão. Gente, galera, olha, se não fosse filmado, eu ia achar que era combinado. Mas é porque é muito grande. Eu peguei um e Quendão, ó. Moço, é mentira um trem desse, cara. É porque um só, um só não é da coisa de tirar aí não, ele pega no dois anzóis, caramba. Olha, uma varinha, essa linha aqui, daquela varinha lá, e essa aqui, moço, o bicho é danado. Como é que o bicho foi nas duas linhas? Como? Quem pegou, não, o mérito é de quem? O mérito é de quem? Uma dói, uma dói. E o domínio furado nas portas. Se isso fosse, se isso fosse uma caranha, ia ser uma briga desgramada. Nossa, se ficar mais de uma tá na outra. Vamos fazer de isca, né? É, levantei. Levantei mesmo, vamos colocar no viveiro aqui. Que bacana, velho. É, a gente não quer escapar, é besta. Deixa eu colocar esse aqui também. Eu tô falando da infestável dele. Tá. Pega aí, pega aí pra nós. Pega aí. Pega aí, pega aí, por favor. Pega aí. Pega aí. Pega aí, olha aí, pega aí. Ah! Soltou, queridão. Caranha. Caranha, do jeito que envergou ele. Pode olhar se não quebrou. Oi! Paranão! Vamos só entrar mesmo. Moço! Do jeito que envergou ele aí, cara! Era ótimo Tô falando Deixa eu ver aqui Eita Mas vai entrar outra Ô meu jovem, valeu viu cara A gente tava aqui Não sabia se soltava o barco, se largava de mão É isso mesmo, nós vamos dar observando mesmo Valeu Não é mais todo o país que é hoje Tá viva ainda Nessa? E esse aí é do Não faltou não Você travou hein Dá linha aí Deixa ele voltar Ele tá aí ainda Olha o puxa aí agora meu irmão que ele já saiu Soltou não, ele tava vindo Ah do enganche soltou Agora eu vi que soltou mesmo Pegou outro aí Um bichinho teu trabalho Meu Deus Vai Nessa Olha o tamanho desse pi Nessa Isso aí foi dourado meu bem Dourado E você achando que era enganche Era dourado Era dourado Mostra aqui direitinho Vem Sim Nessa Esse aí era dourado dos grandes Pesou, pesou Pois é E você achando que era enganche Mas você tava passando assim Eu vi que tava pegando mesmo E daqui meu bem Não, você confundiu o dourado com o enganche Olha gente Segura aqui Pegou? Pegou? Olha só galera O que que o dourado fez Era um baita de um pião hein Pequenão? Olha essa bocada Pegou aí? Pegou aí Olha essa bocada gente Olha essa bocada Olha que não Olha o filme lá Olha É pequeno? Nossa Ei, mas o que que eu ainda falei Você vai deixando ele até dourado achar ele Oi Eu prefiro perder Olha galera Vamos levar Isso aqui nós ainda vamos tirar Que aproveitar Dá pra tirar aqui Olha aí o tamanho cara Olha o que que é Vai ter resultado aqui não Uma putinha Olha aí Soltou? Soltou aqui dentro Soltou aqui dentro Deixa eu tirar ele daqui Gente Tirei Olha o dequendão aí Gente Gil Que Gil Que bicho misericórdia Será? Era, era o dourado O dourado ganha Tomando esse tomando Gente A gente acertou a boa hein cara Essa segurou hein Quer que solta? Ele ali Olha lá Duvide se não é ela Viu quendão É Eu vou soltar Vou puxar a âncora aqui Vou pegar aqui Já soltei Que chave com um gão Recorre lá Ela deu uma segurada Deu umas cabeceadas Eu tô achando que é ela Olha o dourado Que pegou ele A marca já é caro A marca já é monstro A marca já é monstro A marca já é monstro Tem minha carta não? A ver o que A ver o que Passa a guata aí do lado Pode pegar aí Segurou hein Segurou Piau não tá isso não Só só um piau muito grande Ah cara Você tá zoando Cara Nossa Hoje você brilhou Viu cara Vai lá que tá vindo Vai que vem Não soltou não Pode vir Pode vir Soltou Ô quendão Esse você fez gol Têm de vez Soltou não Nador foi pra frente Passa a guata Passa a guata Cadê o passaguar Que tem que deixar daqui Meu Deus do céu Sai Sai Nossa Uma piranhona de respeito Viu cara Aí garotos E ela chegou a cortar ainda Nossa Ela cortou um azão Cortou um Cortou um Aí ó Se deu mal Toma Se deu mal Peraí 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 Deixa eu filmar de perto Será? Oi Pode tirar aí meu bem Passa a guata Segura aqui meu bem Vamos dar ela pular e vim aqui Segura aqui Essa bicha é braba Essa bicha é Cuidado Peraí Segura Cadê? Tá aqui Vai soltar Ai Socorro Cortou um castorra Cortou um Cortou um Era um dois anzões Nossa Tava bem fisgado Viu cara Nossa Cadê o outro anzão? Cadê o outro anzão? Cadê o outro anzão? Tá bem fisgado isso aí Olha lá Cortou um anzão Ah não Pode acontecer o seguinte Ela fisgou só esse anzão Fisgou só esse anzão aí E ela foi com o outro anzão Quebrou não? Será que quebrou o negócio do anzão? Ah ele deve ter passado Será que passou na brechinha do anzão? Nessa brechinha da volta aí Que fica Ah pode acontecer Ei Oi também não quebrou não Olha Quebrou não Trouxe o peixe Isso aí Parabéns meu amigo Parabéns Então ela vai pegar outra isca aqui? Vai pegar essa Deixa eu pegar aqui Antes de jogar ela Porque depois eu não tenho coragem De meter a mão não Ah ganado Hã? Tá não Tá bom Colocou o tubo Aí pessoal O Quendão resolveu investir aqui também Nas piranhas Como é que é o Quendão? Só arriscar aí Só o pedaço dele né Só o Cara Aquele pial que a gente tava pegando lá pra isca Vamos ver se sai a piranha Começou a bater aí É Vai buscar Ó Ó Peixe no azol Peixe no azol Aí Agora sim Segura aqui meu bem Segura aqui Deixa eu dar um jeitinho ali Vai puxar minha linha Peraí meu bem Dá um jeitinho de me ajudar Cadê o Passataguá? Tá aqui atrás Vê uma lá Vai lá Vai lá Ah oh roderona menino Isso não é piranha não Isso é um Tá doido Caramba Só tirar o perigo do meu pé aqui Só tirar o perigo do meu pé aqui Engaixou o queixo Elas estão assanhadas hoje Elas estão assanhadas Meu bem Vai jeitinho Deixa eu te falar Hoje nós somos só guia E tá valendo Ai 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 Segura o alicate aqui Segura a câmera aqui Pode deixar aqui Vai Ju E essa ficou Essa ficou Pelo menos eu coloco a mão Coloco a mão Que é a Ju Vixi Quentão Olha o perigo Galera Olha só que maravilha Opa Maravilha Vai pra lá Vai pra lá Bora de novo Quentão Repara Aí 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 Isso Eu sabia Recolhe aqui meu bem Eu tô gravando aqui Pô Tem que ter que minha varinha cair Deixa o tapezinho E aí Quentão Matou a pau Hoje Isso aí Meu amigo Ixi Acho que vai pegar Será Nossa Essa aí parece que Pesou Começou Foi rodar Toma Marra o bigode Toma Bichona Só pra garantir Peraí Segura aqui meu bem Isso aí Vixe Aqui Aqui Aí sim Muito bem Muito bem Muito bem Toca aí meu amigo Pronto Magaceira Se não fosse Se não fosse Se não fosse Quentão Não tinha vídeo Não Não Isso aí A gente tem que A gente tem que Assumir Você tá doido Se não fosse O cara Não tinha vídeo Agora Nossa companhia de pesca Ele tá arrasando Eu vou botar esse pedaço Eu vou botar esse pedaço aí Vai jogar o mesmo pedaço Muito bem Pronto Eu gosto aí disso Que aproveita Uma isca Vai girar na maciota Não vou forçar Você vai ter que soltar Foram três piaus Não é né Que não Fora que você soltou O pequenininho É mesmo Não que não filmou Solta Do jeitinho Tá top Olha só Quantas piranhas já? Três Três piranhas É Lelê Aquele pedacinho Que sobrou ali Olha Olha o pedacinho Vamos ver Vamos ver Vai pegar E já tá tão bonitinho Com o chapéuzinho seu Beliscou aí É vai Peixe no anzol Peixe no anzol Peixe no anzol Peixe no anzol Garoto Peixe no anzol Garoto Puxa a linha Puxa a linha Puxa a linha Você pegou a outra linha Sua lá Você vai pegar a linha Aí vai Fica aí Você não recorde não O bicho cortou Pro outro lado Pegou foi a A sua pegou Embolou com a dele Vixe Tá trazendo Os dois Tá trazendo Mas não basta ter pegado Piau junto Agora pega a piranha junto E a varinha dele ali Socorro senhor Você acha que precisa passar água aí E aí Corre Corre Não corta Aí garoto Deixa de baixo Deixa de baixo Não vai cortar dali Ok Agora aqui como é que faz Cara do céu Ô Kendão Essa aqui também tava bem ferrada Cara Olha nessa Olha nessa Eita Lele Queria ela ver escapar Nossa Essa aí Tava enganchada Tava enganchada Não cortou que tava enganchada Mais um aí galera Mais uma Graças a Deus Nossa Você tá ali Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Você tá falando de você Vou cair É porque eu tô assustado Nessa essa varinha sua aí Meu bem Vai nessa Aí nessa carinha Meu Deus do céu Jesus do céu Peguei também Meu Deus do céu Espera aí Eu tô embolado aqui Eu peguei também Segura aqui Segura aqui Então segura a minha aqui Segura aqui Acho que peguei Confere aí pra ver Pegou aí Pegou aí Pegou 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 Soltou 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 Não nessa Acho que soltou Ai que soltou o barco Olha Ó a confusão que eu fiz aqui Gente Aí que então É nossa É nossa Que monstro de piranha Cara Meu bem Falta você Meu bem Pelo amor de Deus Meu Deus Tá se torregando Gil Vai tomar Vai tomar Ó o de abençoar Jesus Vai tomar Dublé Dublé Ó Confere a flexão Tá solta Ixi Tão imundo Finalidade de Gil Mexendo a flexão Ai garota Tem que ser nossa Nessa Tem que ser nossa Nessa Batemos o dia inteirinho Nessa O dia inteirinho Pra pegar essa bicha Tem que ser nossa Cara Tem que ser nossa É uma caranha bonita É uma caranha linda É nossa Aqui não Aqui nós arrasa Não Eu falei não troca não Que eu fico só momilho Gente Olha só Deixa eu ver Eu vou limpar a lente aqui Gente Olha só Não entorta a minha mão Não entorta Foi Dublé Na hora que puxou Mostrei Quendão Na hora que puxou A dela puxou A minha também Nossa Só alegria Você tá doendo Oh Deus bom Cara Eita Deus Não tem que ter o pezinho O pezinho pra cima Pera aí Preparar Apontar Eu vou consertar aqui Só pra consertar o guarda-sol Que aí Agora o sol começou a entrar na nuvem Ô droga O negócio é disso Meu Deus do céu Oh maravilha de Deus Oh maravilha de Deus Repia o cabelo Garota Repia o cabelo Garota Jesus eterno Galera Galera É o cardume de piranha Meu Deus do céu Você não vai embora não É o cardume de piranha Cara Acertando o cardume de piranha E for nós três Um ganchinho aqui Doido Que delícia É Lelê É Lelê Não precisa não 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 Então talvez você fala Que a gente precisa Pode deixar Pode deixar Pode deixar Ah bagaceira Aqui não Jacaré Aqui não Jacaré Hoje tá bom Hoje tá bom Hoje tá bom Hoje tá bom Nesse instante Tava chorando Eu tô gente Tá do calor Tá Olha só galera Tá vendo Às vezes a gente pega os piaus Pega esses piaus A gente fala que vai guardar Pra isso Que vocês não acreditam Tem gente que não acredita Fala nada Vocês vão ir comer Ó Olha como é que tá aí Amarelo de piranha É Lelê Ô maravilha Ô Deus bom Tá doido Segura Segura É Já sim Tá falando Você dá banho na gente também Não Ó Olha isso Olha como é que a gente tá fazendo Ó Não é Fora as que a gente As que não filma Que quebra E não é Não é Não é Não é Não é Não é Leva só Leva tudo É Leva tudo Essa linha Ah não Foi a linha De onde você Passou Né Foi não Tô falando Segura Que é caranha Aí Pegou 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 Solta o barco Pegou Soltou Eu podia jurar Que essa aí Era uma caranha Viu cara Tava muito aberto Tava não Tava não Tava boa Ela deu uma corridinha Mas desse jeito aí Tá bom Desse jeito aí Tá bom Tá viu Você pode ficar Esperar nessa Volta Volta É bom olhar Se ficou milho Arraso Arraso Maravilha Eu falei Gente Eu vou pescar Eu vou pescar Piranha Eu vou pescar Com um piau Também Cortar a piau Para pescar as piranhas Vocês não Fica aí Olha lá Quem dá também É dublê Quer ver dublê Vai 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 meu amigo Vai meu amigo Ah Você será É ajudando nada Viu Olha o pessoal Que maravilha Todo mundo de circulação Maravilha de dia Abençoado Viu Cadê essa linha Tá aqui já perto do barco Viu Varinha bodocando Aí ó Nossa Eu que peguei Eu que peguei Eu também acho Aí era outra É meu amigo É Aí era outra Tá boa Eu volto lá De passar a guarda Maravilha Você Você Sai Puxou Porque demorou Para o jazê É grande Estava longe É vai Olha só ali Não ia passar nela não 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 Pega a mãozão Para chover Nossa Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa roda de Viu É dor Vixi Vixi Gil Pega logo Pega logo Pega pra soltar Pega 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 Oi Lele Maravilha Cara Chama na pirã Ai 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 Obrigado E aqui tá só dourado Tudo amarelinho Nossa Cara Que maravilha Toda douradinha Pessoal É ou não é uma pescaria Sensacional De se fazer Pessoal É sem palavras Meu Deus É sem palavras Uai Aqui mesmo Só tem oferecimento Também Já tava esquecendo Vamos de oferecimento Vamos de oferecimento Meu bem É Cida Lá do Bom Jardim Cida do Bom Jardim Mulher do nosso amigão Quendão Isso Eu Um abraço pra você De coração Obrigado aí Por permitir Que seu marido Venha fazer companhia Pra gente Uma honra Porque as mulheres É quem mandam Aí vai acabar o domingo E depois A mulher ganhou mais quatro anos Vai mandar Muito bem Ó Sérgio De Campo Belo Caiau Pescador Grande amigo nosso Aí já mandei Abraço pra ele Mas vale a pena Mandar de novo Porque é show de bola Esse camarada Tem também o Alex Morga Amigo Um grande abraço Aí viu Um grande abraço Pra você É É É É Canarama Vou cortar essa parte Peraí O que que tá escrito aqui Canarama Ele mesmo nem Canarama É É isso mesmo Aí é isso aí galera Um abraço Um abraço pra vocês Vamos ver se sai mais um peixinho A gente já tá muito satisfeito Se a gente parar por aqui Já tá bom demais Mas só o prazer De tá aqui na beira do rio É satisfatório Mesmo que não for pra pescar Só pra gente ficar olhando aqui Pessoal Um abraço Vamos tentar aí ver se sai mais peixe Viu Olha lá O barco tava indo sozinho O barco tava indo embora Pessoal Nós aqui tratamos os peixes E olha lá É Dode meu bem Pulou atrás Cheguei cansado É meu bem Hein Pessoal Olha só o resultado E aí Kendão O que que achou Cara Dessa pescaria Rapaz Superou minhas expectativas Bacana Show de bola E aí meu bem Do começo ao fim Bom bom Foi maravilhoso Maravilhoso Você tá doido Olha aí galera Olha a monstra A monstra Rainha da caramba Ai 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 não pode perder Sua majestade É E aí ó Kendão magiu aí ó Reventou Kendão só pegou umas quatro Ei Lele Show de bola Fora as As pendidas Os ameaças Os ameaças Mas tá valendo Tá bom Tá show de bola Tá show de bola Pessoal Graças a Deus O dia foi maravilhoso O objetivo foi conquistado Foi concluído E agora é só preparar Pra próxima né Com a graça de Deus Vai demorar não Vai não Vai não Vai não Agora é nosso parceiro também Pessoal Obrigada Obrigada Vocês que é inscrito Vocês que estão chegando agora Tá gostando desse conteúdo Não é fácil né Kendão Não é meu bem Não é fácil Estralando Por isso que a gente pede galera Deixa o like Pelo amor de Deus Ajuda o nosso canal Crescer aí Que a gente vai fazer o possível Pra mostrar mais maravilhas assim Pessoal Fique com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus assim nos permitir Tchau tchau Abraço